Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Trauma Center de Si. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o estudo ACE, que são das experiências adversas na infância. Quer você acredite ou não, as experiências que vivemos na infância podem afetar a nossa saúde na fase adulta. Pense bem, qual o impacto das experiências adversas infantis na nossa vida adulta? Meu nome é Rita Silva Silva, sou psicóloga, psicoterapeuta de MDR, supervisora e treinadora de MDR pelo MDR Instituto. O estudo de experiências adversas na infância, o estudo ACE, é um importante estudo de pesquisa que compara o estado de saúde atual do adulto com as experiências vividas na infância décadas atrás, décadas questões anteriores. Este estudo foi elaborado por Vicente Felice em 1995 e foi realizado no Departamento de Medicina Preventiva do Kaiser Permanente, em San Diego, nos Estados Unidos. Foram 17.421 pessoas entrevistadas que participaram desse estudo. O questionário ACE possui dez perguntas que exemplificam dez tipos de experiências adversas vividas na infância, como situações de violência ou de abuso, seja ele verbal, físico ou sexual, e tipos de disfunção familiar, como negligência, abandono, doença mental, encarceramento, morte dos pais. As descobertas são importantíssimas do ponto de vista médico, social e econômico. O estudo ACE revela uma relação poderosa entre nossas experiências emocionais na infância com a nossa saúde emocional, nossa saúde física e as principais causas de mortalidade nos Estados Unidos em adultos. Além disso, os fatores de tempo no estudo deixam claro que o tempo não cura a algumas das experiências adversas que encontramos tão comuns na infância de uma grande população de americanos adultos e de classe média. Os dados foram impressionantes. Primeiro, crianças são expostas a inúmeras experiências adversas e traumáticas. Segundo, o trauma impacta o funcionamento social, a saúde física e mental das pessoas. Terceiro, quanto mais traumas a criança vivencia, maior será o impacto na vida adulta. Quarto, faz um vínculo direto do trauma infantil na saúde e mortalidade precoce em adultos. Muito importante esse estudo, não é verdade? Quero aprender a tratar traumas. A formação em psicoterapia de MDR foi desenvolvida inicialmente para tratar traumas. E com o passar do tempo, nós fomos ampliando as possibilidades de tratamento com a terapia de MDR. Então, acredite, trauma tem cura. A terapia de MDR MDR faz isso. A formação pode ser feita por psicólogos e psiquiatras. Venha fazer a formação em terapia de MDR com o Instituto Trauma Center Psi e aprenda a tratar traumas de forma eficaz e comprovada cientificamente. Temos dois links aí na descrição do grupo, gente. O primeiro deles é do Instituto Trauma Center Psi. Clica lá. Faça sua inscrição conosco para a nossa próxima turma. E o segundo deles é do Estudo ACE. É o link original do Estudo ACE. Achou importante essa informação? Então compartilhe e curta. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!